O que é que dá para dizer dessa eliminação do Curitiba, onde fez um primeiro tempo bem diferente do segundo, voltou para um segundo tempo mais aceso no jogo, criou as oportunidades, chegou ao gol de empate, mas de novo acabou perdendo muitas chances, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que foi um jogo equilibrado, desde o começo, eu acho que nós tivemos chance para ganhar o jogo, primeiro tempo, como você falou, foi um jogo mais truncado, das duas partes, estava equilibrado até a gente tomar o gol, depois no segundo tempo nós conseguimos fazer o gol de empate cedo e tivemos outras oportunidades boas para poder fazer, o Goiás teve alguns contra-ataques também, a gente tinha que se expor um pouco mais, o campo pesado, mas nós tivemos a chance de fazer o segundo gol antes, e infelizmente, bolas na trave, outros lances também que a gente poderia ter terminado melhor, em algum momento do jogo a gente teve um pouquinho de... depois que tomamos o gol no começo, a gente desestabilizou um pouco, começou a errar muito, passe, ficar longe, daí o jogo ficou ruim, mas eu acho que é um jogo que a gente poderia ter passado, foi um jogo equilibrado, que tivemos chance, infelizmente a gente não conseguiu passar. Sandro, mesmo equilibrado, sendo eliminado aqui no Couto Pereira, foi uma bela partida do Curitiba, eu tenho comigo que não foi hoje que o Curitiba acabou caindo fora, foi o jogo lá em Goiânia, porque hoje se ouve bem. É, o jogo de Goiânia, o primeiro tempo não foi bom, né, para resumir, e o segundo, até também na gente tomar o gol foi melhor, tivemos chance lá também de fazer, não fizemos, acho que foi no detalhe, acho que hoje nós fizemos um bom jogo, um jogo competitivo, né, e com chances, infelizmente, a gente sofreu realmente no detalhe de poder fazer o gol e daí conseguir naquele momento pelo menos levar para os pênaltis. Sandro, acaba sendo um marco, né, para o Curitiba, num projeto, uma saída de uma competição que ele estava disputando, e até daqui a pouco o presidente já está ali para falar a respeito de planejamento, tudo o que o clube pensa daqui para frente, tecnicamente, né, dentro do campo, na tua função mesmo, como é que você analisa até agora o Curitiba que conquistou o título do primeiro turno do Paranaense e agora acaba caindo na Copa do Brasil? É, é um trabalho novo, né, praticamente com um time totalmente remodelado, com muitos jogadores jovens, com pouquíssimo tempo de treinamento, né, infelizmente, milagre só quem está no céu para fazer, né, acho que a gente tem dificuldades, a gente está oscilando bastante, mas acho que é normal, mas acho que o que o normal é nosso, acho que foi o jogo de hoje, né, a gente, em alguns momentos, a gente arriscou bastante colocando um time inteiro praticamente de jogadores que não vinham sendo utilizados, pensando nesse jogo, porque todos sabiam do objetivo, agora o que foi traçado no começo, né, eu acho que a gente já tingiu, vou repetir aqui, era colocar os jogadores jovens, testar os outros jogadores para que a gente pudesse ter um, observar para ver os jogadores que a gente poderá contar na Série B, então tem vários fatores, acho que positivos, né, então eu vejo que entendo em alguns momentos aí as cobranças, acho que em alguns momentos elas são pertinentes, mas eu acho que a gente tem que pensar num todo, né, se a gente pensar num todo e olhar um pouquinho da forma que está sendo feita, não é uma situação tão cômoda, tão fácil você, e mais também, né, pensando que a gente está num time grande, não é um time pequeno, Curitiba é um clube grande, né, tem uma cobrança de time grande, né, mas o cenário que a diretoria encontrou da forma que está sendo feito, realmente a gente sabia que não ia ser fácil, mas eu acho que hoje a gente competiu, provou que poderia ter ganho um jogo de um concorrente direto, com um time que tem vários remanescentes do ano passado, é um time experiente, né, então eu acho que a gente fica triste pela desclassificação, porque a gente queria passar, a gente apostou tudo nesse jogo, mas se você for analisar o todo, a gente tem conseguido alcançar os objetivos que, como eu falei, de observar, lançar jogadores jovens, né, para que as coisas depois a gente acha que possam melhorar, a gente possa ter um pouquinho de tempo para treinar. Sandro, a cultura do futebol sempre, quando não vem o resultado, é o técnico, a diretoria está aí, e você segue prestigiado no cargo, efetuando o teu trabalho, que a gente acompanha, você faz muito bem no CT, aqui no Couto Pereira, segue o Sandro Forner no Curitiba. Eu acho que essa pergunta é melhor você fazer para o presidente, né, não para mim, né, eu estou me dedicando, trabalhando bastante, né, todo o tempo que a gente tem, a gente está procurando fazer o melhor, né, e a diretoria com certeza vai saber tomar sempre as melhores decisões, né, da minha parte, o que eu posso fazer é realmente me esforçar, é procurar trabalhar, né, com os jogadores que nós temos hoje, e procurar fazer o melhor. Sandro, o que você tira, assim, de que foi feito de errado, tem que ser feito diferente nesse confronto, os dois eliminatórios com o Goiás, para a final do campeonato e para o restante da temporada, que é a Série B? É, essa pergunta, a gente comentar depois que acaba, é meio complicado, acho que o jogo lá, como eu falei, nós, nós, o primeiro tempo nosso não foi bom, o segundo, nós tivemos as nossas chances também de fazer gol e chances claras, né, e hoje aqui é a mesma coisa, né, tivemos duas bolas na trave, teve um lance no começo do jogo que eu, né, fiquei na dúvida se foi pêlote ou não, vocês podem, podem falar melhor, a gente competiu até ao fim no jogo, né, então, é, falar o que foi errado, é, preciso rever os jogos, é, talvez uma situação ou outra, com certeza a gente pode ter, 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 ter se equivocado, mas o que a gente fez, tentou, é, fazer as coisas, é, para que as coisas aconteçam, a gente conseguiu no tempo curto que teve para esse jogo treinar um pouquinho na, 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 na sexta, né, situações que até que a gente utilizou depois, a entrada do Cleber, trazendo um meia para a beirada, para vir por dentro, é, a gente tentou algumas coisas, né, mas eu acredito que, é, o que fica, realmente que a gente competiu de igual para igual, agora, lógico que a gente precisa melhorar, isso aí a gente sabe. Bom, é, Sandro Foner, primeiramente, boa noite, é, o Cleber entrou no segundo tempo e acendeu o jogo, ele chegou a conversar com os jogadores antes de começar o segundo tempo, você acredita que a comissão técnica vinha sofrendo pela falta de jogadores como o Cleber? Bom, deixa eu ver, você pode perguntar de novo, não entendi a sua pergunta, se o Cleber... Isso, o Cleber voltou agora após um mês aí, na contusão, ele acendeu o jogo, ele mudou o jogo, tanto é que no começo do jogo teve um pênalti favorecendo o Curitiba, você acredita que a comissão técnica precisa de jogadores como o Cleber no elenco? É, o Cleber veio de uma lesão, né, há muito tempo parado, né, provavelmente ele, ele não aguentaria o jogo todo, né, ele ficou muito tempo, é, inativo, logicamente que os jogadores da qualidade do Cleber são bem-vindos de qualquer time, né, eu como treinador, eu vou sempre querer bons jogadores, né, que tendo bons jogadores você consegue, é, ter uma melhora no time, mas, como eu falei, acho que eram as duas perguntas atrás, é, eu vou trabalhar com os jogadores que eu tenho e procurar fazer deles o melhor que eu puder. Sandro, é, qual é o sentimento dentro do grupo, depois de uma eliminação dentro de casa, são quatro, são cinco jogos sem vencer, mas hoje, pelo menos, a gente viu muita raça do time, muita vontade, isso não faltou? É, na verdade, esses cinco jogos aí, lógico, é um grupo, né, mas a gente jogou dois, dois jogos com, né, com um time totalmente diferente, apostando nesse jogo, né, a gente não jogou todos os jogos com o que, é, hoje nós achamos que, que tem, é, de melhor, então, logicamente que você, é, não ganhar os jogos é ruim, sim, óbvio, né, como eu falei anteriormente, o Curitiba é uma equipe, é uma equipe grande, agora a gente tem que entender, realmente, o todo, né, nós tiramos jogadores, não sei, talvez se a gente tivesse jogado todos os jogos com os times titulares, talvez você não estaria me fazendo essa pergunta hoje, mas será que também hoje a gente conseguiria competir nesse nível? Então, são perguntas, né, na verdade, a gente trabalhou com probabilidade, né, arriscamos de um lado, lógico, como eu falei, é, na semana passada, ou na entrevista passada, é, eu também, como treinador, é, é, ruim, corri riscos, mas, é, riscos calculados, para que a gente pudesse hoje ter a possibilidade de, de ganhar o jogo, então, a ideia que nós tivemos foi, foi bem simples e foi essa.